E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Essa é a confraria e o Thaís, o Garcia, vai nos falar um pouco mais como é que ela surgiu, um pouco da história. Esse grupo de pessoas que há 10 anos se reúne tendo como prato principal a música, né? Esse grupo nosso surgiu um dia, de tarde, eu, o pai, o professor Clair Boeira Garcia e o Ademir, se reunimos. E dissemos assim, avô, pô, nós deveríamos montar um grupo de pessoas que adoram música. E nós pegamos de noite e fomos na casa do tio Beto, Beto Garcia. Fomos em Sentinela do Sul e lá encontramos o Jones e o tio Beto. E lá nós começamos o nosso grupo. Esse grupo se chamava Vejo a Luz. Então, a Vejo a Luz começou a se reunir, cada semana na casa de um dos integrantes. Convidamos os músicos, Chico Martins, Gibi, Gabriel, Alfonsinho e Emílio, o seguinte, Bruno e assim por diante. O senhor Jorge. E começamos a se reunir todas as semanas, cada semana na casa de alguém. Com o passar do tempo, nós começamos a se reunir somente no galpão. O galpão, o Jorge Andriotti, todas as semanas. E a partir disso, surgiu um novo nome. No momento que, infelizmente, o falecimento do meu pai, nós resolvemos mudar o nome da confraria. Foi a confraria, foi mudada para o nome de Clair Garcia. Então, todas as terças-feiras, nós nos reunimos. E sempre com a atuição maior de uma boa música. E é uma certa forma. E aí E aí E aí E aí Obrigado.